Se você não é bem satisfeita igual a esse, lá vai o Cleito, olha o Cleito, é o Cleito, Cleito, olha lá Cleito, meu Deus, é o Cleito, é agora Cleito, é o gol, olha lá caralho, é o Cleito, é o Cleito, é o Cleito, Cleito, famoso Cleito, olha lá galera, é o David Braz, vamos secar o David Braz, olha o David Braz, meu Deus, é agora, é o Fernando Braz, Cleito, vai lá, pegou, que zica, Demetro, olha lá mulher, que é o Rafael, é o garoto do momento, é ele que fez o gol, rapaz, eu vou ter um infarto aqui, fudeu, meu Deus, é agora, é hora do gol, bateu, Demetro, aí moleque, agora tem que seguir esse moleque aí, agora o Fernando aí, o Fernandão aí, o famoso Marques, o dono Marques, olha o Wilson, nossa, quem é esse cara, eu nunca vi na minha vida, meu Deus, olha lá, olha o Fer aí, olha, nossa, olha o Jackson, ah meu Deus, mais garoto, meu Deus, não, 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 não,irda, vai com o Gato, meu Deus, vai dar pro moleque agora ali! eu só acode né? tá Business laughing 怎麼 que العploy? ah bem o quê? esse moleque vai errar? ah vai errar agora, relaxa! pegou? Aaaaaaaaah! Ô! Demétrios, velho! Que bosta! Que demétrios, mano! Tô comendo o pênalti! Acabou, né? Não, vai continuar. Não tem a perna. Eu não fiz o meu... O som já tem três. Então é o pênalti! Começa... Ai, caralho! Santoro! Santoro! Marcaro tem jogo ainda! Não, tem pênalti! Opa! Caralho, moleque! O cara pode pegar aí! Porque o Santos chega a 4, o Palmeiras tem 2, o Palmeiras tem 2, o Palmeiras tem 2, o Palmeiras só pode fazer 3. Então, na verdade, o Palmeiras perdeu os 2 pênaltis, o Palmeiras marcar com o Zé Roberto para ir para as alternadas. Se o Lucas Lima fizer o gol, o Santos será candidato a lista. Ah, meu Deus! Se o Lucas Lima vai para a confiança, quem pode concordizar o dia?